Edith Modesto, São Paulo, Brasil. São sete filhos, seis homens e uma menina. Enquanto eu cresci, eu não aprendi absolutamente nada sobre o que é ser homossexual, o que é ser gay. Nós somos uma família de professores, de pesquisadores. Eu tenho muito orgulho dos meus filhos. Eles são vitoriosos, todos eles. Meu filho gay é professor na Universidade de São Paulo. Ele é doutor pela Universidade de São Paulo, como eu. Ele já estava com 19 anos e nunca tinha trazido uma namorada pra apresentar, como os irmãos, né? E ele disse, mãe, eu não gosto de meninas. Foi esse dia que me chamou atenção e foi uma paulada, né? Pra falar a verdade. Porque eu não esperava, nunca imaginei que eu pudesse ter um filho gay. A partir da descoberta, né? De que meu filho é gay, o meu filho caçula, foi um processo que eu trilhei e que foi muito bom pra mim, né? Me tornou uma pessoa melhor. Eu fundei um grupo de pais, que não existia no Brasil. Um grupo de ajuda mútua. Meu marido escondeu toda a dificuldade dele. Meus filhos também. E eles falavam pra mim, mãe, mas que que é isso? Ele tá bem. Ser gay é normal, eles falavam. É muito complicado a pessoa ser diferente. Principalmente se dentro de casa os pais têm dificuldade com isso também, né? Agora, eu sei que pro meu filho gay a vida ainda é mais difícil do que pros filhos heterossexuais. E, de repente, você vê a mãe aceitando o filho como aceita os outros filhos, né? Ajudando o filho, sendo amiga do filho, como eu sou amiga do meu filho, né? Eu sou amiga de todos os meus filhos, graças a Deus, e também do meu filho gay. Juntos, vamos construir um mundo que é livre e igual.